Boa tarde pessoal Fazendo um vídeo aqui, nós estamos chegando aqui na fazenda do nosso primo No bordado, ele tem um apelido de bordado Primeira vez que você vai ver aqui Tijãozinho, se eu falei, como é, não é bordado? Não, não é denônio A Rosana firme no volante? Na verdade, meu tijãozinho, minha tia Zepinha, minha mamãe lá atrás Ele chama denônio o apelido de bordado É, só assim, é de bordado Aí pessoal, lá a serra bonita, lá De novo no céu, tá ligando Deixa seu like aí Você vai estar nos ensinando bastante Inscreve o canal que é mais quente Ative o sininho pra receber notificações dos novos vídeos que viram Um abraço pra todos aí meus seguidores Quatro quilômetros só de terra Quatro quilômetros de terra só Nosso tijãozinho falou assim que Nós adivinhou que ele tá com vontade de vir aqui Chamar ele pra vir aqui Vamos lá em Itajá, pegar ele É Estamos aqui em Itajá Voltamos até Itajá Aí voltamos até Itajá Não achei Itajá, né Rosana? Aqui Aqui é um corre um pouquinho Agora aqui tem uma subidinha aqui É que quando chove, gente É complicado É muito nada, né Rosana? Não é nada Vamos nós, vem Itajá Estamos dando dor no pé dormido Gente, o ar aqui tá bem forte A gente vai abrir um pouco É só um pouquinho esse vidro É bom que fica mais calmo Porque já tá gelando demais, sabe? É bom que diminui aquele barulho também É mesmo Que diminui o barulho Não atrapalha o nosso vídeo É Bom, pessoal Estamos passeando mais uma vez No estado de Guaás com a mamãe Né, Valdete? O cabelo tá voado aqui Não fica me engano, Valdete Mostra a mamãe lá Estamos mais uma vez aqui No estado de Guaás com a mamãe Com o cabelinho Vem passear de novo aqui, né, tijãozinho? Agora, dessa vez, nós vamos lá conhecer A fazendinha do Bordado, né? É bem bordado, gente Tem muita vaca malhada lá É Bordadinha Bom, passeado em fazenda A manhã da Vigilha tá até brilhando Andar assim em fazenda é um trem muito gostoso, né, tijãozinho? É, eu tô bem A gente passear em fazenda Viver a natureza Aí, eu aqui, pessoal De boa aqui no Banco do Passageiro É, não podia ficar de fora não, né, Valdete? Pois é, não poderia ficar de fora desse vídeo É Fico feliz de ter vocês aí, meus seguidores no canal Vida na roça com Valdete Estão aí passeando com a mamãe mais forte Mostra mais uma vez Pra você Aí, ó Que primeiro entrava aqui, ó A esquerda, a direita, aqui, ó Ali eu moro aí Olha o tamanho desse cupido Aqui, só aqui Só aqui? É A senhora morou desse lado É, só virava ali, ó Ah Agora não tem nada Gente, a tia Zé Finha tá fazendo a verdade A senhora que morava aqui, ó Morava aqui nesse estadinho Tá vendo, gente? É A sede onde eu morei Onde a senhora morava? Olha Então a senhora já morou aí nesse lugar Já Tudo engraçado Aí, gente Eu fiquei sumida um pouco aí De fazer vídeo De postar vídeo pra vocês Que Infelizmente tem uma gripe tão forte em mim Tão braba Que nem voz eu tinha direito pra falar Mas Deus tá dando vitória, né, Rosana? E agora é pra dar Você também deu gripe forte Agora que cê tá melhorando Então um pedaço assim de cá É Aí então não tinha nem voz pra falar Meu Deus É redondo assim É redondo? É É redondo assim É Até uma fazendinha lá também E fez Pegou Fez uma latada, né Hum Fez uma Uma tordinha assim Hum Mais de barca aqui E é Opa Epa Só no Aqui tem uma buraqueira, gente Aqui vai ter um buraqueira A gente bate no parapeito No carro Rosana Esses carros é passados Esses carros aqui, ó Vamos passar no mata-burro Mata-burro? É Ai, ai É bom Tem um bichinho ali, Valente Tem? Olha lá ele andando Um tatu Um tatu, gente Olha lá o tatu Qualquer coisa você vai fazendo uma rápida aqui Só tenta mostrar pro povo Gente, olha lá Um tatu, gente Olha lá, mas um É ali É tatu beba? Não é não É tatu galinha O que é que ele tá correndo? Que gracinha Ele tá correndo? Correndo Ele mata o mato, gente Entrou no mato Entrou no mato Entrou no mato? É Os gatinhos bonitos ali, pastando É Já tem bastante tempo que o bordado tem essas terras aqui, né? É, já faz terra Muitos anos, né, tio José? A terrinha dele é até grande É Quantos alqueiros, senhor sabe? 23 alqueiros? É Não é aquela fazenda ali ainda, não? Não Não Aquela ali era do Essa ali é do Paulista É Do Paulista? É Aquela lá É do Paulista É grande É quem mata a burra pra cá, sabe? É quem mata a burra, o outro mata a burra lá na frente Tem duas casas ali, ali que dá uma moradia boa, viu? Tem duas casas Ah, Valdeira, a tia Zé tem razão no sentido Porque quando chove, essas areias escorregam muito Escorrega, né? Não Não é que escorrega, não É Atoleiro É a poça d'água É a poça d'água Que você não vê os buracos, né? É É A água vem no arco d'água A gente teve que tirar o carrozinho, nossa, poça d'água É 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 O sangue de Jesus, e você vai ver você. Aqui tá, ó. Tem um morrote aqui. Aqui tem um morrote, gente. Esses vinte aqui, Esses vinte aqui, dessa terra aqui do Ombro, Um pedaço que tá vazio. Reserva aí, ó. Nessa reserva? Seria uma reserva? Essa reserva aqui, é da vinte aqui, ó. Mais ou menos dois, aqueles são aí. É, tem mais ou menos dois aqui. Aham. É, isso aí. Né, Rosane? Isso aqui, tudo por aqui. E agora, tem que passar aí, tem que abrir ali, porteiro? Não, ali tem um mata-burro. Mas não tem que abrir, porteiro. Não, tem não. Se tiver um por aqui, lá adiante. Cuidado com o mata-burro. Aí tem um mata-burro. Com o mata-burro. Mas não é burro, né? Mas é inteligente. É aqui, né? É. Ó, gente. Ó, gente. É igual os outros mesmo. Ai, 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 ai. É igual os outros mesmo. Ai, 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 ai. É por aí. Agora aqui, nós vai perando a reserva. Pessoal, aqui, ó. Que árvore bonito que morreu. Essa ideia é ser raio. Não, é um negócio. Não é essa raio, não. Vai ser raio, né, tijãozinho? Que derrubou essa árvore, né? É? Não, isso é porque apodreceu. É? É, apodreceu e pegou. Apodreceu? Aquela ali também apodreceu. É verdade. E aquela ali? Essa reserva aqui, ó. 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 Essa terrinha aqui, ó. Essa reserva aqui, ó. É? Isso aqui não é do bordado, não. É o vizinho dele. Não, é o vizinho dele. É o vizinho dele. Ah, lá tem o vizinho da taburra, ó. Não, não tem o vizinho da taburra, não tem que passar para o vizinho dele, não. Próximo da taburra, próximo da taburra agora? É, após o vizinho da taburra. Aí a terra já é dele. Já é do vizinho da onde? É. Ó o ventinho, jogando as folhas das árvores. É, bem aqui assim, ó. O vizinho da velha aqui, ó. De uma mulher na casa, bem ali, ó. Ah, é? É, bem na cima aqui, ó. Mas o que que essa mulher estava agachada aqui? Era assombração. Eu não sei que não. É capaz que já era uma mulher que já tinha morrido. Eu não sei não, mas... Assombração. A mulher é inteira, ó. É muito mistério. Máximo 16 metros. Mistério! O senhor vê uma mulher aí, só uma mulher lá no meio dessa mata. Aí, pessoal, ó. A mata que a mulher estava. Ela achava que a gente não via, né? Ahn? Eu sei que ela veio dar uma paça aí. Ahn? Sei lá. Ô gente, vocês veem os vídeos aí na sequência? Porque senão fica muito longo. Aí vocês veem aí na sequência. Quantos minutinhos? 11 e 5. 11 e 6. Não, pode continuar mais um pouco. Vamos esperar chegar. É, minha irmã Rosana tá falando aqui que pode continuar. Então vou continuar mostrando pra vocês. É, ué. E aí agora, Tijãozinho? A direita. A direita. A direita. A direita. É a direita. É a direita. Agora você quebra um braço direito, viu? Aí você para e manda o meu puxinho. Quebra um braço direito. Quebra um braço direito. Depois você vai quebrar o outro braço esquerdo. Quando não tiver braço mais, quebra as pernas. Uma perna direita, uma perna esquerda. Tem que destravar. Esse negócio em preto aí só destrava. É, puxa pra... Isso, abriu. Agora abre. Tô ensinando meu tio ali. Pra destravar o carro. Filma ele e abre na porteira. É. Que você não filma. Aham. Depois você fala que vai mostrar outro vídeo. Lá mostrando já. Já é. 11 e 54. Nós vai filmar, pessoal. Só até meu tio abrir aqui depois. Por vir. É, meu tio Jãozinho. Tá abrindo o colchete. Depois a gente filma lá na fazendinha já. Aham. É, meu tio. É, meu tio. Olha tanto que ele é bonitinho, meu tio. É. Já deu a porteira pra mãe. Será que não saiu muito? É, tio Jãozinho. É. Vamos esperar ele vir. Já vazou? Olha que desbaixada linda, vó dente. Aham. Nossa, que lindo que tá lá, né, Rosane? É, olha lá. Olha lá, pessoal. Cadê o tio Jãozinho? Tchau, pessoal. Vocês veem a sequência aí dos vídeos que nós estamos gravando. Quero chegar lá, nós gravamos mais. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Oi. Bom dia, boa tarde. Boa tarde a todos. Nós chegamos aqui na fazenda do nosso primo abordado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Seu pai não era bravo? Vocês veem o cachorrão bravo aqui dele. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele vem nos guiando. É o cachorro bravo. Chegamos. Aí, tem com que pôr o carna pra dentro? Tchau, tchau, tchau. Tem com que pôr o carna pra dentro? Ó, tá lá a mulher do nosso primo. Chegamos, a galinha ali, fecha o vidro, fecha o seu vidro, esse carro pode ficar aqui fora, não tem nada não, não tem nada não, é que depois não assombra. Aí gente, eu vou descer aqui, oi titio, estou filmando aqui a fazenda de vocês, vocês não importam não né, é mesmo, mas nós estamos no meio da seca né, mãe peraí, deixa eu fechar, a mamãe aqui gente, deixa eu fechar a porta, vem mãe. Deixa eu ver os cachorros bravos, não vou ver vovô, não. Deixa eu ver os cachorros.